Há poucos dias da estreia no Campeonato Mineiro, o técnico edacaldense Marcos Paulo Grippe tenta encontrar a melhor formação possível para enfrentar o Tombense. Como a partida será às 7 da noite no Ronaldão, esse treino foi realizado no mesmo horário e local do jogo. A ideia é deixar os jogadores mais acostumados com o gramado e com o sistema de iluminação do estádio. Está sendo uma semana muito aproveitosa, agora é o final dos ajustes, ajudar as coisas pequenas que estão faltando para encaixar o time para poder estrear bem. Mas eu creio que está tudo caminhando bem, todo mundo cabeça boa, todo mundo com o mesmo foco no objetivo, tem tudo para dar muito certo. A Caldez foi um dos times do interior de Minas que está há mais tempo se preparando para o Campeonato Mineiro, desde novembro do ano passado. Foram realizados 5 jogos treino antes da estreia. Praticamente não houve interrupção, houve um período de 10 dias, 10, 12 dias, e todo mundo voltou à atividade, a equipe teve, alguns atletas se integraram, formando o elenco. E eu acredito que foi o melhor trabalho possível de fazer, a Caldez sempre dá as melhores condições possíveis. Eu acho que o treinador está aí com um bom material humano na mão e agora resta, é a reta final, a gente esperar aí os jogos e eu tenho certeza que a Caldez vai fazer uma boa campanha.